Avião com sobreviventes da tragédia na Colômbia recebido com saudações em Manaus antes de seguir para Chapecó. Começam a ser ouvidas as testemunhas sobre o esquema de desvio de dinheiro público e fraudes em licitações da prefeitura de Iranduba. Trânsito parado. Manifestantes bloqueiam o BR-174 em protesto por falta de policiamento na comunidade São João. E ainda a história do nascimento de Cristo ganhou uma nova roupagem para as apresentações do tradicional concerto de Natal no Teatro Amazonas. Agora, uma crítica na TV. Boa tarde. Começaram a ser ouvidas hoje as testemunhas de acusação em defesa dos suspeitos de envolvimento no desvio de dinheiro público em Iranduba, município a 27 quilômetros da capital. Eles foram presos na Operação Cauchy no ano passado e agora respondem a um processo que já é considerado o maior do Tribunal de Justiça do Amazonas. O prefeito cassado de Iranduba, Chinayque Medeiros, foi um dos primeiros a chegar na sede do Tribunal de Justiça. Ele está preso desde novembro do ano passado sob a suspeita de chefiar uma quadrilha que desviou mais de 50 milhões de reais da prefeitura de Iranduba. Hoje, começou a fase de instrução e esse já é considerado o maior processo em tramitação no Tribunal de Justiça. São mais de 40 mil páginas digitais. Se fosse um processo físico, teria mais de 20 volumes e foi dividido em três núcleos, o político, o empresarial e o administrativo. Para essa fase de depoimentos, foram expedidos 164 mandados e devido ao grande número de pessoas a serem ouvidas e de seus advogados, as audiências vão se concentrar no tribunal e não na comarca de Iranduba. Primeiro serão ouvidas dez testemunhas de acusação, que são aquelas indicadas pelo Ministério Público. Serão três depoimentos, um para cada núcleo do processo. Na quarta-feira, a Justiça ouve as testemunhas de defesa, as indicadas pelos advogados. E na quinta-feira começam a ser ouvidos os acusados do núcleo político, entre eles o ex-prefeito Chinayque Medeiros. Depois dessa fase de instrução, o juiz pode determinar que sejam feitas novas diligências e convocar outras testemunhas para serem ouvidas no processo. O processo não está em segredo de justiça, mas não foi permitida a entrada da imprensa na sala de depoimentos. Segundo a promotora, mesmo que os depoimentos não tragam novidades para o caso, existem provas documentais suficientes para que o Ministério Público peça a condenação dos acusados. A prova documental, através dos relatórios, tanto da Controladoria Geral, como todos os outros documentos, a prova documental é muito farta, ela é muito robusta. Na verdade, todos os crimes que foram narrados na denúncia já estão bem comprovados. A Operação Cauchy foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual em novembro do ano passado, quando foram cumpridos 13 mandados de prisão. Além do prefeito Chinayque Medeiros, foram presos secretários e funcionários municipais. O grupo é acusado de fraudes em licitação para contratos de obras e aquisição de materiais. A polícia prendeu dois homens e apreendeu um adolescente suspeito de participação na morte de um aposentado. O crime aconteceu na semana passada. A vítima foi encontrada com mãos e pés amarrados dentro da própria casa, na Cidade Nova. A repórter Tamir Scler tem mais detalhes. Os três suspeitos foram presos no conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova, na zona norte da cidade. Na delegacia, eles confessaram o crime. Israel Shalom Castro Ramos, de 19 anos, disse à polícia que já conhecia a vítima e convidou Estefandrade Gomes, de 18 anos e o adolescente, de 17, para ir até a casa do aposentado James Jeber, de 72 anos, para roubar. Mas, no meio do crime, eles mudaram de ideia e acabaram matando a vítima. A gente vai conversar agora com o delegado responsável pela prisão, Adriano Félix. Delegado, como é que vocês chegaram até esses três suspeitos? Na sexta-feira, conseguimos identificar um dos autores, o Shalom, onde percebemos que havia uma participação, tendo em vista que ele usava o telefone e o celular da vítima, estaria com o palho roubado durante a ação. E, a partir daí, conseguimos prender também os outros dois indivíduos, sendo o menor e o maior, o Estefandrade. Na delegacia de roubos e furtos, todos confessaram claramente a ação, mostrando como se deu a dinâmica dos fatos e o porquê da morte do indivíduo. Eles mencionaram que mataram a vítima, tendo em vista que ela poderia reconhecer o Shalom, tendo em vista que eles tinham um relacionamento de um ano e meio, e entregá-los para a polícia. E, a partir daí, no meio da ação, resolveram matar o aposentado. E agora, o que vai acontecer com eles? Eles responderão os dois maiores por latrocínio e o menor por ato infracional, onde será encaminhado, ainda hoje, para a DEAI. E lá, será encaminhado, possivelmente, para Dagmar Feitosa. Muito obrigada pelas informações. Tamir Esclare, para o Acrítica na TV. A polícia procura por essa dupla suspeita de envolvimento em vários assaltos a residências, pedestres e postos de gasolina no bairro Coroado, na Zona Leste. Quem tiver informações, é só ligar para o 181, que a identidade vai ser resguardada. Um adolescente foi apreendido e um adulto foi capturado, suspeitos de roubarem um carro e os objetos de um idoso cadeirante. Eles contaram com a ajuda de um outro suspeito, que foi baleado pelos policiais durante a perseguição. No bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, funcionários e moradores estão assustados com os constantes furtos e assaltos a uma unidade básica de saúde. O local já foi invadido pelo menos oito vezes nos últimos seis meses, e o que resultou em um prejuízo de 80 mil reais. A Secretaria Municipal de Saúde informou que, apesar dos prejuízos, está tentando manter o atendimento na UBS, mesmo com material reduzido por causa dos roubos. A seguir, moradores da comunidade São João ateem o fogo e impedem a passagem dos veículos na BR-174. E ainda, avião que trouxe sobreviventes do voo da Chapecoense faz parada em Manaus e é recebido com uma homenagem do Corpo de Bombeiros. Os detalhes, já já. Os detalhes, já.